Bem, foi prorrogada a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em Moçambique. Os bombeiros militares estão ajudando na recuperação do país, devastado pelo ciclone Idai. A atuação da Força Nacional foi estendida até o dia 7 de maio. Desde 1º de abril, 20 bombeiros estão trabalhando na recuperação da infraestrutura de Moçambique com a montagem de barracas para desabrigados, desobstrução de vias e em ações de saúde. Em março, o ciclone Idai atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas em Moçambique, deixando cerca de mil mortos. Com a prorrogação dos trabalhos da Força Nacional, ganha reforço o Programa de Prevenção e Combate à Malária e a montagem de tendas para a instalação de postos de saúde.